No início do ano de 2019, eu conheci um rapaz através de um aplicativo de paquera. Conversamos por um tempo até nos encontrarmos pessoalmente. Já de primeira eu me apaixonei por ele e ele por mim. Passou alguns dias e continuamos a nos ver até que começou um relacionamento sério. Estou namorando esse rapaz há mais de um ano. Até então nunca tivemos problema algum, era só romance. Mesmo eu tendo os meus problemas e ele os dele. Afinal todos temos os problemas pessoais e particulares independente se estamos em um relacionamento. Sempre fomos compreensíveis um com o outro, compreensivos um com o outro. Saíamos e nos divertíamos muito. Até que a ex dele entrou na história. Descobriu que ele estava namorando e começou fazendo joguinho sentimental. Pedindo para voltar, mandando fotos. Ele sempre cortando. Até que ela ficou usando uma das filhas deles. Anche, é complicado. Como desculpa para entrar em contato. Eu não ligo se ele tem contato com as filhas, eu até apoio. Ele, por ter uma autoestima baixa e sofrer de depressão, deixou com que os joguinhos dela o abalassem, fazendo assim com que a depressão se agravasse. E ele começou a se afastar de mim e de todo vínculo de amigos, se isolando dentro de casa. Eu tentei ajudá-lo, conversar, mas nada resolvia. Fiquei sabendo então que ela ainda continuava com a manipulação. Então eu me revoltei. Porque ao invés de deixá-lo em paz, para que ele tivesse um controle, uma estabilidade da depressão, ela estava ferrando ainda mais com ele. Eu, por não ser pavio curto e nem um pouco boba, sempre tive os pés no chão. Porém sempre fui vingativa. Com o signo de capricórnio e ascendente em escorpião. Eu não ia deixar barato mesmo. Ver um homem que eu amo passar por isso sem fazer nada? Ah, desculpa, mas eu fiz. Foi logo uma baita de uma simpatia para que ela sumisse da vida dele. Eu só não fiz coisa consideravelmente macabra, porque ela tem duas crianças. Então fiz uma coisa pouca, para que ela aprendesse a não atravessar o caminho de quem ela não conhece. Eu, sinceramente, não pensava em fazer coisa ruim para ninguém. Mas vendo ele sofrer igual ele estava, com psicológico, com uma confusão total, Ah, eu me revoltei. Fiz ela provar de tudo o que ela julgava ser frescura. Fiz ela sentir na pele o que é ter depressão de verdade. Se me arrependo, até o momento não. Pois ela tem mais é que pagar tudo o que ela fez. Tudo o que ela fez ele passar. Eu falo isso, pois acompanhei o sofrimento dele. Sei bem o que ele está passando. Fico imaginando o que ele passou quando era casado com ela. E isso me revolta. Ana, sei que é errado fazer ruindade com as pessoas. Mas eu tenho ciência que fazer ela passar por isso é bom. Assim as pessoas não julgam a dor do outro sem conhecer. Desculpa se teve algum erro, mas eu não queria entrar em muitos detalhes, pois eu não quero... Ok, por isso não coloquei só para mim. Ok, ó, é o seguinte. Cada um vai pagar pelo que fez. Se você está fazendo, pagando o ruim que ela fez com outra coisa ruim, provavelmente a carga virá sobre você também. Então, é só deixar que o que ela fez vai voltar naturalmente para ela. Não precisa que ninguém faça isso voltar. Como a moça do relato anterior disse, ela poderia, sim, ela tinha ali ferramentas para fazer a coisa ruim para aquela maledite sair da casa dela. Pode, podia fazer coisa para prejudicar mais. Ela tinha consciência de que é um lugar escuro e quanto mais você se enfia nesse lugar, mais você se perde nessa escuridão. Então, ela falou, tem outros meios. Aí, o que ela fez? As simpatias, as rezas, as coisas para a mente da outra pessoa ser clareada. Para ela desistir de fazer o mal contra ela, entendeu? Para a proteção, me proteja dessas coisas ruins, em vez de ir lá e falar, tomara que ela caia em depressão também. Sabe, o julga, a justiça não está nas nossas mãos. A gente não precisa ir lá e fazer isso. A gente pode pedir proteção para a gente, pedir, como a outra disse, clareza de pensamentos para outra pessoa, para outra pessoa abrir a mente e desistir de fazer essa maldade. Às vezes, isso é muito melhor, dar uns resultados muito melhores do que ficar entrando nessa coisa de pedir coisa ruim, coisa ruim, ela me mandou coisa ruim, vou mandar coisa ruim para ela e a coisa ruim. Quando vai ver, está tudo uma bosta. Está tudo cagado já. Não vai ter muito... Então, é melhor se abster de ir lá e fazer essas... Eu não sei como era lá a vida dos dois, porque a gente, às vezes, começa a se meter sem saber direito o que está rolando do lado de lá. Entendeu? Você está vendo do lado de cá, mas como que era do lado de lá? Será que se meter desse jeito é correto? Será que não é melhor dar um tempo? E pedir por proteção para esse rapaz, para que ele se cure dessa depressão, para que ele seja protegido e não seja atingido pelas maldades dela. Focar mais nisso, em alcançar seres de vibração melhor... Não digo mais alto, mais baixo, aí eu não sei. Mas do que ficar indo para esse lado obscuro, querendo que a outra também se ferre, que não sei. Eu sei, eu sei a indignação que dá vontade, não falta de fazer, dependendo de coisas que a gente vê, né? Mas vale? Vale a pena ou você também vai se enfiar num buraco? E, às vezes, no final, você vai olhar e falar, o que eu fiz? Não é? Mas vamos lá. Lido.